Bang! Eu reparei que a maioria das pessoas gosta de um videozinho sobre antropologia E nesse vídeo eu vou misturar antropologia com um pouquinho de política Então é o seguinte Primeiro, eu sou aparentemente o que todo MGTAL gostaria de ser Aparentemente Quando os conservadores, principalmente aqueles que sabem o que estão falando Olham para mim, sabem que eu não sou um conservador E por que eles sabem que eu não sou um conservador? Porque eles sabem que eu sou homossexual Não sei o que aconteceu, eu não sei explicar uma coisa dessa Eu não sei explicar minhas preferências, opções, chame como vocês quiserem Eu só estou querendo dizer uma coisa E não é por maldade Hoje você tem a ideia de conservador em conservar uma família E aí nós temos a ideia da família brasileira A família tradicional brasileira Então hoje para você ser um conservador, você precisa ser hétero Então eu não quero atacar nenhum conservador, nem falar mal deles, nem criticar esse pensamento Cada um tem a opinião que bem ele entende nessa vida Eu também entendo essa ótica do seguinte ponto de vista Um hétero, ele tem possibilidade de ir ali, de se reproduzir E deixar seus genes no mundo Aí eu faço uma pergunta para vocês Isso é verdade? Mas e os velhos? E os velhos? Os velhos tem capacidade de reprodução? Estou falando velho no sentido literal da palavra Já é incapaz de reproduzir-se Então uma pessoa velha E as mulheres chegam à velhice muito mais rápido que os homens Percebam vocês Mulher lá aos 50 anos normalmente Já estão velhas no sentido literal Essas pessoas não têm importância alguma para manter a sociedade? Para manter a família? Eles não fazem parte da família tradicional brasileira? Ah, eles fazem sim, mas é que antes eles se tornaram pais e mães Então é por isso que agora eles fazem parte da família tradicional brasileira Então vamos por essa lógica Numa sociedade Eu percebi o seguinte Eu percebo isso por anedota Eu só percebi isso quando o YouTube começou a dar algum dinheirinho Hoje um hétero Principalmente se for mulher E eu estou falando hoje no Brasil em geral Eu sei que o Brasil é de canto a canto muito grande São Paulo pode ser um pouco diferente Mas principalmente no interior Principalmente na área rural Do nosso Brasil Se é uma menina Ela vai embora da casa Ela vai cuidar de outra fazenda Existe aí um consenso de que se você tiver um menino Você vai receber uma outra menina também E aí fica essa por essas E eles têm muito mais de um filho Normalmente na área rural Então o que acontece? Para os seus genes Um filho homossexual Pode manter a fazenda trabalhando Então uma garota que não se interesse Por outras garotas Ela pode continuar trabalhando na fazenda Pode continuar trabalhando fazendo queijo Ordenhando as vacas E isso Em certa maneira Você vê em todas as espécies Dessa Desse mundo Por mais bizarro que seja Você pode lhe chocar Saber uma coisa dessa Mas o homossexualismo Ou a homossexualidade Ela é presente No reino animal Existe uma explicação ali Que as pessoas Por medo de falarem sobre o assunto Porque só de você pesquisar esse assunto Só de você falar desse assunto É um grande preconceito Você seria taxado de misoginista Ou de homofóbico Ou não sei o que Você não pode pesquisar sobre esses assuntos Mas percebam o seguinte Na estrutura de muitos filhos Que normalmente os homens e as mulheres Tinham muitos filhos Alguns deles Ajudavam a manter a casa E é por isso que eu te falo De forma anedota Meu estilo de vida Por mais que eu seja Caro Porque eu sei que tem muitas Vovós Que querem ser Que querem que eu seja o neto delas E vocês são minha família Com certeza Mas vocês normalmente só estão vendo O Enzo aí no vídeo Não estão vendo o valor O Enzo é caro Então o que eu quero dizer é o seguinte Mesmo eu sendo muito caro Meu estilo de vida Eu sou uma pessoa só E o que sobra pra mim O que sobra pra mim Eu posso ajudar minha família Com uma conta que esteja Com a situação que esteja Então o Brasil Numa crise dessa Eu sou mais importante Pra família continuar viva Do que um filho Que fosse heterossexual Isso pra manter a família viva Tá Então Eu tô falando por anedota Tô falando por antropologia E eu tô falando por política Que sim Os homossexuais São importantíssimos Para a existência Da família tradicional brasileira E principalmente Em momentos de crise Que é basicamente Desde que o Brasil Foi descoberto É crise Tá Então Enquanto A sua filha Hétero Foi pra casa do vizinho Enquanto seu filho Também hétero Se apaixonou Por uma guri E foi embora Da sua casa Agora Você ainda tem Um filho homossexual Que sempre Todo mundo conhece Que os filhos homossexuais Cuidam bem das mães Cuidam bem das vovós Cuidam bem dos voos Né Então Todo mundo sabe De uma coisa dessa E eu não vou me chamar De conservador Eu não quero ser chamada De conservador Nunca Na minha vida Porque eu não quero ir contra ideais De outras pessoas Ou grupos Eu não estou aqui pra ser Parte de ninguém Eu sou aqui um indivíduo Eu sou uma pessoa Aconteceu assim comigo Eu me acho mais importante Sendo homossexual Pra existência da minha família Do que se eu fosse hétero Eu já teria abandonado aqui Eu já teria ido embora Aí você fala Não A família Não importa mais Uma vez que ela Girou os genes Não importa sim Principalmente Quando Eles não chegaram na velhice ainda Quando você tem Irmãos mais novos Quando você tem Sobrinhos mais novos Quando você tem Sobrinhas Primos E não sei o que A família Ela é muito grande A família tradicional Não é só Mãe, pai E filho E filha Tem os avós Que contam também Tem os irmãos Que contam também Essa é uma estrutura Que mantém a sociedade Atual Não entrando em Caos completo Então Se alguém Criticar meu canal Não seja pela Minha orientação Ou opção sexual Seja como você Queira chamar E até a próxima Tchau, tchau